Opa pessoal, como é que é? Eu já tô a rir porque o vídeo... Olha, não, não vou começar a nem ouvir. Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Virada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair um dos vídeos da série do João Caetano. O vídeo é sobre o João Caetano. Eu acho que já tô com medo, porque eu assim tô a fazer o vídeo sobre o João Caetano. Não tenho que fazer um advogado de lado. Talvez eu vou me processar. Tô pra garantir aqui que eu sou um grande fã do João Caetano. Não sou muito fã dele. Tá parecendo que eu tô falando isso pra tipo, falar, olha, não me processa, não me processa. Mas é sério, João Caetano, você tá vendo esse vídeo? Um abraço, sou um grande fã do teu. E é isso. Quando é que você vem pra Angola? Eu tenho que perguntar isso pra ele, pra ele não me processar. Hoje eu vou reagir aos últimos vídeos do João Caetano, porque é uma série. O João Caetano agora tá fazendo série no canal dele. Quem não conhece o João Caetano? João Caetano é um youtuber brasileiro, que tem quase 10 milhões de seguidores. Sigo ele desde a época que ele fazia vídeo com os Nego House lá nos Estados Unidos. Vou ver alguns vídeos da série do João Caetano. Meu, são séries boas. Eu não sei se vocês estão a acompanhar esse tipo de vídeo que ele tá postando ultimamente. Se você acompanha o João Caetano, deixa já o like, comenta aqui. Tentam lhe falar. Olha, João Caetano, um angolano fez um vídeo sobre ti. João Caetano vai perguntar. Mas me falou mal. Vocês não respondem. Ele tem que viver mesmo. Comenta qualquer coisa. Deixa o like pro YouTube saber que vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui. O Punheta chamou o Fimosi para uma luta. Eu não sei por que. Episódio de hoje. Ai, ai. Chegando em casa agora. E eu vou ser sincero, gente. Vai me ajudar a suportar esse calor de luta. Que carro é esse? Que nave é essa? O que que tá acontecendo aqui? Ele tá treinando. É isso mesmo que eu tô pensando? Punheta, com esse zoco aí, ninguém vai cair. Essa é a skin lendária do Punheta Boxeador. O nome dele, Punheta. É sincero, meu, meu. E como é que alguém vai nascer? O pai vai olhar e falar. Olha, acabou de nascer o bebê. Qual vai ser o nome, Punheta? Pelo amor. Oi. Oi. E aí, cara? O que que você tá fazendo aí, mano? O nome dele literalmente é o tempo. Hã? Eu chamei pra uma luta. Você tá sacanagem? Pera aí, uma luta limpa, tipo, em boxe, não. Você tá com a luga? Olha, olha, olha. A moça tá bem, abriu a boca assim, tipo, ah. Tipo, é... Como assim uma luta? Tipo, real. Valendo a Maria Paula. A Maria Paula sabe disso? Sabe. Sabe? Dá um soco ao invés, tá bom, então? Que isso, cara? Que isso, velho? Nossa, mano. Ei, relaxa. Você vai ter que treinar muito ainda. A série que o João Coitano tá fazendo, sem dúvida, não é exagerar. É a melhor série. É mais que La Casa de Papel. É uma série que a Netflix devia realmente ver o roteiro e falar. Nós vamos fazer essa série aqui no nosso site. Eu imaginei ele assim. Tinha que ser bandido isso aí. Vitória? Não. Você não achou engraçado? É. É engraçado até. Tava treinando. Você tá bem? É, mais ou menos. Um pouco recente. Ei, música triste. Ai, minha vida. Meu, que triste, meu. Mas a gente tem que respeitar, né? A decisão do Gabriel também não vai ficar forçado. Nunca falha, eu tenho certeza. Você tem um peito. Desculpa. Ele literalmente mandou... Você tem um peito. Meu. Só o João vai fazer rir essas horas, né? Ai, ai. Esse vídeo do João, tá me fazendo lembrar aquelas séries da Globo? Tá vendo? Aquelas novelas da Globo? É literalmente isso. Vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Sem treta hoje, irmão. Não, um dia hoje, tá. Fica em paz, tá ligado? A gente tá na casa do cara. Entendeu? Ele topou conversar com a gente. Então, tá ligado? Fica em paz. Não, sem mancada hoje. Sem treta. Não, pessoal, ele não folgar pra cima. Agora fica a me perguntar. Esses são personagens? Os miúdos aí são personagens? Será que o João Coitado não paga? Imagina se tem um personagem angolano, sei lá. Nem querer, tipo, me convidar. Pode convidar qualquer coisa, mas eu sei atuar. Enfim. Não é possível que todo mundo é rico, mano. Olha o prédio do cara, velho. É alto, né? É alto e é bonito. E é novo. E eu ainda não... Não ia falar nada. O que foi? Era Playboy se pagando de favela, machão, por acima do... Acredita! Mas por que, Dio, por que um Playboy não pode ser um favela? Essa pergunta também é burra, porque eu já sei a resposta. Ah, e vocês não são Playboy, né? Vocês são bem... Eu sou, mas tipo assim, eu não me pago de favela, não. Entendi. Beleza, então. Meti o pau. É, é, mano. Só que, como eu falei, o cara topou conversar, tá ligado? A não ser que ele apareça com três pessoas aqui pra bater em vocês, Dio. Não, aí... Eu não vou poder fazer nada, porque eu sou de maior... Ih, vai pro outro lado. Meu... Calma, gente. Tá vendo? Ó, por favor. Bora. Ei. Bora. E aí, irmão? Sobe? Você já deixou o saco de novo? O que que era? Não. Não. A pessoa... A pessoa que tava lá pra trazer problema. É, essa pessoa que veio aí, meu Deus. De amor. Paz hoje, tá ligado? Né, Zanella? Uhum. Ó. Não, eu não gostei. João Caetano, se tem um punheta, tem uma firmosa, deve até o Tom masturbando, deve até o buceto, deve até isso tudo aí. Fala com ele, mano. Vai. Eu vou comentar ele, porque ele é meu amigo. Bora. Exatamente. É, aprendeu de rico, né? Licença, mano. Na moral, a sua atitude foi bacana de topar conversar com a gente, mesmo depois do que aconteceu, mano. Rapaziada. É isso, mano. Assim que eu gosto, mano. Desse jeito. Desse jeito. Para, filha, filha, essa cara. Eu tô doido. Eu tô doido. Eu tô doido. É agora. Vamos ver a mensagem que o adversário do outro tem que mandar uma mensagem agressiva, não é? Tipo... Tem que ser agressivo. Hoje que a gente tem uma treta pessoal. E parece que conversando não resolve. Então, eu quero te chamar para uma luta. Uma luta justa e limpa no ringue. A gente deu uma semana para treinar. Depois de uma semana, a gente vai no lugar onde eu treino Muay Thai. Do nada. Mano, a pessoa que é lixo. Olha só. Os seguintes vídeos que tem no canal do Jogo Caetano. A vizinha louca furou nossa bola. Né? Essa bola que vocês estão a pensar é outra bola de futebol. Eu tentei impedir, mas rolou briga. Então, primeiro, vamos ver essa briga aqui. Vamos ver. E aí, Siri? Qual é a temperatura de Londrina hoje? A máxima hoje será de 36 graus e a mínima será de 25. Meu Deus do céu, gente. 35 graus. Tá calor demais. Meu, 35 graus. Eu já queria perguntar. Será que estás aqui em África, o João Caetano? Porque aqui faz muito calor. Oxi. O que está acontecendo aí? O que é isso? Oi. Olha a atuação. A atuação mil por cento. Olha a atuação dos personagens. Isso. Oi. Como assim, irmão? Oxi. Vamos lá, vamos com a coelha. O que está pegando, irmão? O que está pegando? Esse menino está com uma olheira. Está tipo, não dormi faz dez dias. Vou processar, mudei. Vou processar. Não, não beijou, não. Não beijou, não beijou, tá ligado? Não beijou, não beijou. Não peguei a parte, tá ligado? Mas está no meu vídeo, tá ligado? Eu gravei com a câmera mesmo, mano. Foi só isso. É só isso mesmo. Enfim, meu, é muito vídeo, é muito minuto de vídeo e eu vou realmente pular e ir no que nos interessa, ir no sentido do título do vídeo que rolou uma briga. Eu quero ver a luta, porque eu gosto. Mike Tyson, Winslund e Popó. O que é isso, viado, rapaziada? O que é isso, rapaziada? O que é isso? Para aí, para aí, viado. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Mas tá bom, tá onde a briga aí? Tá onde o soco? Tá onde a queda? Tá onde isso? Não tem? Eu não tenho... Meu, enfim, o vídeo... Essa parte do vídeo, vamos deixar por aqui. Se vocês quiserem ver a parte 2, se vocês quiserem ver a luta, é só deixarem muito like aqui. Eu quero realmente mostrar isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fala mais pro Brasil, pra Moçambique, pra Angola, pra Sátome e Príncipe, pra Cabo Verde. Até amanhã. E falou, tchau. Isso é só pra frinaram, velho, muito, 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 muito.